Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Adriano de Camargo e ao Rodrigo Camacho, que fizeram perguntas sobre medidores de umidade. O Adriano quer saber como escolher e como usar, e o Rodrigo tem um medidor de umidade com quatro escalas e quer saber como empregá-lo. Certo? Então vamos lá. Antes de responder as perguntas específicas do Adriano e do Rodrigo, dos nossos colegas, vamos falar de uma coisa importantíssima. A gente aqui no Brasil tem o costume de fazer as coisas assim, meio mata no peito e vamos lá. Aí compra madeira molhada, pingando, aí depois a mesa abre, a cadeira entorta, é uma festa completa. O que aconteceu é que a gente comprou madeira errada, certo? A mesma coisa que eu fiz logo que eu comecei a minha carreira, como assineiro, e eu me lembro disso todo dia porque a minha bancada tem o famoso Grand Canyon. Aliás, tem o vale do Jequitinhonha de um lado, ou do Ribeira, ou o que seja, e tem o Grand Canyon do outro, né? Porque eu fui comprar madeira e o cara da madeireira me falou, ó, tá beleza, tá sequinha, né? Eu tenho certeza absoluta, certo? Que ele foi sincero comigo, ele achava que a madeira estava seca, né? E aprendi a dura lição de que a gente deve sempre ter um medidor de umidade, certo? Então, pessoal, não é caro, não é difícil de usar, certo? Facílimo, vale a pena investir no medidor de umidade, perfeito? Isso porque a madeira, ela trabalha, ela varia as dimensões dela, nos planos perpendiculares à direção das fibras. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Tem aqui um pedaço de madeira que vai me servir, as fibras estão aqui, né? No plano perpendicular à direção das fibras, ou seja, se as fibras estão assim, neste plano aqui, seja na largura, seja na espessura, se houver variação da umidade deste material, ou seja, se a madeira perder água, ela vai reduzir as dimensões, ela vai contrair, as fibras vão ficar mais próximas. Se por outro lado, ocorreu o inverso, entrar água na madeira, as fibras vão se expandir, vão se afastar, vão ficar mais gordinhas, tá? Isso acontece porque entra água nas células da madeira e entra água entre as fibras da madeira. As células constituem as fibras e as fibras constituem coladinhas, né? Com a lignina, que é uma cola, constitui a prancha de madeira, perfeito? Então, entrou água, enchou, saiu água, encolheu. Não é variação de temperatura, certo? O que pode acontecer é, subiu a temperatura, a água evapora, se a água evaporar, aí perdeu água, vai encolher, perfeito? Isso dito, ou seja, é importante saber a umidade da madeira. Qual é a umidade ideal, né? Quando é que a madeira está seca, entre aspas? Coisa importante, a madeira não fica seca. A madeira entra em equilíbrio com o meio ambiente. Ou seja, a madeira para de se mexer quando para de entrar ou sair água dela, certo? E isso é função da umidade relativa do ar e da espécie de madeira, certo? Na realidade, dá para dizer que só com a umidade relativa do ar a gente consegue dizer qual é o teor de água que tem que ter a madeira para que ela fique quietinha, nem expanda e nem contraia. Vocês vão ver no PDF que está aí em anexo qual é o percentual de água que a madeira deve ter, a umidade da madeira, para que ela esteja em equilíbrio com o ambiente em volta dela, certo? Vocês conseguem descobrir a umidade relativa da tua região se você entrar em um desses sites aí que fazem previsão do tempo. Então chega lá, olha, aí você vai saber para aquela umidade qual é o teor de água que a tua peça de madeira deve ter. Depois de tudo isso, vamos falar dos medidores de umidade. Tem dois tipos. Tem o medidor de umidade de corrente, que é esse cara aqui. Ele é caracterizado por ter essas pontas, certo? Vamos lá. Perfeito? O que acontece? Você liga o aparelho, ele injeta uma corrente elétrica e essa corrente elétrica vai atravessar de uma ponta para outra. A maneira como esta corrente elétrica se comporta é interpretada pelo aparelho e em função desse comportamento ele te dá qual o percentual de água presente nessa amostra de madeira que você mediu, certo? Esse é um dos tipos. Qual é a vantagem desse cara? A vantagem desse cara é que ele é barato, tá? Quais são as desvantagens desse cara? Primeiro, você fura a peça. Segundo, esta medição do volume de água presente na madeira ele acontece em uma pequena região da peça. Pequena região da prancha. Você precisa medir em vários pontos, né? E mesmo assim você está medindo esse percentual da água superficialmente. O que isso quer dizer? Se a prancha ainda não está em equilíbrio e você cortar a prancha o que você mede na superfície é menos do que ele tem no interior da prancha. Tá certo? Então é dali para pior. Se você mediu, por exemplo, 10%, na realidade no interior da prancha pode estar mais. Ok? Esse é um tipo, né? Falei das vantagens e desvantagens. O outro tipo. O outro tipo é o medidor que funciona medindo o campo eletromagnético. Ele faz uma medição numa área maior e ele penetra entre aspas na prancha de madeira. Ou seja, ele sabe da umidade lá por dentro também. Tá? Então ele dá uma leitura muito mais precisa. Essa é a vantagem. Desvantagem ele custa muitas vezes mais do que este tipo de medidor. Porque é o medidor de corrente. Tá? O menor preço que eu encontrei para o medidor de campo foi faz um tempo que eu procurei mas estava uns 800 dólares. Né? Quando você põe imposto tralé e tralalá vai chegar aqui no Brasil por 3, 4 mil reais. Então para a gente aqui fica um pouco difícil ter um medidor desse. Certo? Com relação a esse medidor aqui esse é comercial atenção não é propaganda tá? Esse é comercializado por uma empresa nacional chamada Minipa provavelmente é feito lá fora. Eu comprei o da Minipa primeiro para prestigiar a empresa nacional segundo porque você tem garantia você tem suporte etc. Se você compra lá fora você vai pagar muito menos do que isso tipo metade do preço. mas aí você não tem garantia nenhuma. A Minipa dá garantia faz calibração quando é necessário. Então eu achei que era vantajoso. De novo não estou fazendo propaganda. Como é que funciona? Liguei o aparelho vou pedir para a nossa câmera mostrar aí o visor dele está mostrando aí 0% certo? Vocês estão vendo esse visor detonado aí isso aí foi a nossa dupla dinâmica Iris Julie as cadelas que nós adoramos elas fazem isso tentar comer o medidor de umidade e aí você espeta espetei aqui mandei travar a leitura e vejam aí 6% o que significa pessoal essa leitura de 6% se essa prancha que tiver 100kg 6kg são de água ok? Vou fazer a medição num outro ponto aqui 10% na ponta tá? Isso não é muito usual em geral quando você pega pranchas que estão colocadas na vertical e ainda estão perdendo água normalmente o teor de umidade na ponta é inferior ao teor de umidade aqui na face tá? Especialmente se tiver aqui outras pranchas e tal a troca de água é menos intensa para mostrar que efetivamente o teor de água faz diferença eu peguei esta amostra aqui da mesma madeira de uma outra prancha tá? Fazer aqui a leitura nesse ponto vejam aí 10% vamos pegar aqui num outro ponto nesse ponto que está úmido que a gente deixou dentro d'água 34% perfeito? Então efetivamente pessoal esta peça aqui está com 34% resposta não tá? é que a gente forçou né a essa região aqui ficar úmida mesmo assim neste caso aqui como a gente colocou há pouco tempo no copo a água não migrou toda para o interior da peça então se eu cortasse nessa região úmida e me disse lá dentro a umidade seria inferior a isso tá? Mas aqui foi só para mostrar que a presença de água efetivamente altera a leitura com relação Rodrigo a esse medidor que você tem com 4 escalas tá? o que eu faria você mandou o nome das espécies de madeira que são atendidas por cada uma das escalas o problema é que as espécies que estão listadas aí não são espécies nacionais né? e seria muito bom se as empresas que fazem a comercialização desse tipo de produto se lembrassem de que a gente vai usar esses aparelhos não na Zâmbia ou nos Estados Unidos ou na França mas aqui no Brasil né? e trouxesse uma escala que se aplicasse ao nosso país seria muito bom se isso acontecesse né? como não é assim o que eu faria no teu caso Rodrigo? ou eu procuraria um amigo que tivesse um outro medidor de umidade e aí em função do uso do outro aparelho eu fizesse uma tabelinha para o meu para as espécies que você usa mais frequentemente tá? ou então eu adotaria a seguinte regra que é uma regra conservadora mas que vai funcionar eu mediria em todas as escalas né? veria a que desse a pior leitura o maior teor de água e consideraria o seguinte se o maior teor medido estiver abaixo ou igual ao valor de umidade correspondente a essa tabela que eu forneci aí para vocês né? para a umidade relativa do A da tua região aí eu levaria peça de madeira se alguma das leituras desse superior eu não utilizaria tá? eu não encontrei uma correlação não encontrei nenhuma literatura que dissesse a teca da birmania é equivalente ao cedro rosa brasileiro não encontrei nada do gênero tá? perdão equivalente em termos de medição de umidade com esse aparelho então não tem como fazer essa correspondência direta e eu não vou chutar aqui e te ensinar um método que eu acho que não funciona ok? então é isso qualquer dúvida qualquer pergunta Fernando Belchior Marcenaria Fino no Facebook ou no Youtube ou então fernandoresponde arroba uol ponto com ponto br e como eu sempre digo vamos juntos Música 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 Música